Ventos de até 41 quilômetros por hora derrubaram cerca de 15 árvores em Goiânia. No setor oeste, a árvore caiu em cima de um carro. Com o impacto, o teto do veículo afundou. A lixeira e a calçada de um condomínio ficaram estragadas. Ninguém ficou ferido. Outra árvore caiu na avenida T9, no Jardim Planalto, e o trânsito ficou interditado. O carro com carretinha foi atingido. Não houve feridos. A Praça Botafogo, no setor leste universitário, ficou alagada. Os carros tiveram que enfrentar a enxurrada. A mesma coisa aconteceu no cruzamento da avenida Anhanguera com a avenida Paranaíba. A região central da cidade foi uma das mais atingidas. Choveu cerca de 36 milímetros em pouco tempo. Com isso, ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. O lago do Parque das Rosas transbordou e deixou a avenida Anhanguera alagada. Motoristas insistiram em passar. Motos estacionadas na rua caíram com a força da água. Teve chuva de granizo no setor Novo Horizonte. Muitos estragos também no Jardim Europa. A rua Luxemburgo ficou alagada e a água quase invadiu as casas. Na mesma rua, o galho de uma árvore caiu e atingiu a rede elétrica. Os moradores ficaram sem energia. A água tomou também a BR-153. Por causa disso, um carro estragou e o trânsito ficou caótico. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, choveu o dobro do esperado para essa sexta-feira. E a previsão para o fim de semana também é de muita chuva.